E olha só, um surto de gripe tem preocupado autoridades de saúde em Goiás. A região metropolitana de Goiânia já registrou duas mortes escolares. E voltou aí, eu vou voltar agora com o Fernando para justamente falar sobre esse assunto para a gente. Fernando, já duas mortes e um surto de gripe, o que é isso, hein? Exatamente, Daiane, preocupante, né? A gente está vendo realmente os casos de H1N1 se propagando aqui pelo estado de Goiás e infelizmente não é um retrato só daqui. É no Brasil inteiro que tem acontecido isso. Mas trazendo aqui para a nossa realidade, aqui em Goiás, em Goiânia, na região metropolitana, já são duas mortes suspeitas por H1N1 aqui na capital e também em Aparecida de Goiânia, que fica aqui na região metropolitana da capital. Segundo a Secretaria de Saúde, mais de 20 casos já foram registrados em escolas da rede particular de ensino aqui da região metropolitana. E esses dados vêm aí numa situação que preocupa ainda mais, porque de acordo com a Secretaria de Saúde, cerca de 44% das pessoas se vacinaram contra H1N1, sendo que o recomendado pelo Ministério da Saúde é de 90% no mínimo, ou seja, nós estamos na metade dessa faixa de vacinação. Então, realmente, agora começando o período chuvoso novamente, muitas pessoas estão gripando, muitas crianças estão gripando e infelizmente esse surto tem acontecido por coisas que, infelizmente, a gente já negligenciou, como, por exemplo, a questão da vacinação, também tem a higienização dos ambientes, das mãos e também a Secretaria recomenda que as pessoas que estão gripadas usem máscara. Como a gente está vendo, inclusive, nessas imagens, pessoas de máscara, é importante, sim, usar máscara aquelas pessoas que estão com alguma gripe, com algum vírus e, lógico, principalmente, tomar muito cuidado. A Secretaria de Saúde de aqui de Goiás instaurou um gabinete onde está fazendo o controle das notificações nessas escolas e a Secretaria incentiva, mais uma vez, a situação da vacinação. E esse alerta, ele é preciso ser dado não apenas aqui para o Estado de Goiás, mas para todo o Brasil. Nós temos uma baixa cobertura vacinal em relação a H1N1, a outras doenças também, então é preciso que as pessoas se vacinem, porque as doenças não estão brincando, viu, Daiane? É verdade o que o Fernando falou, viu? E olha só.